A busca daquela paz, que na verdade todo mundo quer a paz, quer a paz, quer a paz, mas paz é aquela paz maceira, né? Então é aquela vida... Então a pessoa busca uma coisa sem parar para refletir o que de fato é aquela coisa. Aí ela tem aquela vida... Aí ela ficou com aquele marido que ia deixar a vida mais calma, naquele trabalho que ia deixar tudo mais calmo, em paz, 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 paz. Aí ela começa a entrar em depressão, porque não acontece nada na minha vida. Não estou falando que esse é o único, né? Tem vários processos em algumas situações. Começa a entrar em uma coisa chata, morna. Ela procurou tanto essa paz, ela chegou nessa paz maceira, porque não tem movimento, não está acontecendo esse fluxo de ir e vir e ela está em dor. Começa a entrar num processo de dor, porque lógico, não tem movimento. Não tem vida. Começa e vai a vida. Daí quando você tem ciência de como você funciona, né? Que é a ciência de si mesmo, vem a tranquilidade. Que a tranquilidade é diferente dessa paz maceira, quer dizer, né? Sim. Vem a paciência, que é a ciência da paz. O que não significa não movimento, o que não significa não ter problemas, o que não significa não ter que correr atrás. Tchau, tchau. 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 Obrigado.